Boa tarde a todos, damos início então a coletiva de imprensa do presidente legislativo vereador Valdir Oliveira sobre as medidas de enfrentamento à Covid-19 adotadas pela mesa diretora por meio da ordem de serviço 001 de 2022. Primeiramente, o vereador Valdir Oliveira vai fazer a sua explanação e depois, de forma ordenada, pelas confirmações de presença recebidas, cada profissional pode se dirigir até o microfone de à parte para fazer a sua pergunta sobre o tema. Neste momento, passa a palavra ao presidente da Câmara, vereador Valdir Oliveira. Muito boa tarde a todos e a todas. Agradecemos a presença dos órgãos de imprensa de Santa Maria que já se fazem presente, o SBT, Rádio Imembui, Rádios Medianeira e site do Claudemir Pereira. E também já recebemos a confirmação do Diário de Santa Maria e da CDN que confirmaram presença, Rádio Nativa FM também presente. Agradecemos a atenção e também agradecemos a quem está nos assistindo através da TV Câmara, que é também um veículo de comunicação da nossa cidade de Santa Maria, TV Câmara, canal 18.2, que está transmitindo ao vivo esta coletiva e também pelos demais plataformas de comunicação. Agradeço aqui também o vereador Pablo Pacheco, que faz parte da mesa diretora da Câmara de Santa Maria, da atual gestão. E esta coletiva, ela foi uma iniciativa que nós tomamos hoje pela manhã, em virtude de o grande interesse público que as medidas adotadas a partir de hoje, elas acabaram tendo uma grande repercussão e para atender de melhor forma a todos os órgãos de comunicação, para que a informação ela seja de forma igualitária para todos os veículos de comunicação. Entendemos importante esta coletiva, até para trazermos mais detalhamentos de quais as razões que levaram a tomarmos esta iniciativa, também quais são as justificativas para isto. Agradeço a assessoria que está desde amanhã juntamente conosco, nosso procurador jurídico, doutor Lucas, nosso secretário-geral, doutor Júlio, também os demais servidores da administração da casa que, de alguma forma, estão também, no dia de hoje, trabalhando muito. Uns de forma presencial, porque é inevitável esta presença, mas muitos em sistema home office que continuam desempenhando as suas funções. Agradeço também o Guilherme Supert, que é o nosso diretor de comunicação da casa. Bem, iniciando, primeiro quero afirmar que esta decisão que foi tomada no último sábado, ela não foi uma iniciativa individual do presidente. Nós, após o sábado, ainda pela manhã, fomos informados pela diretora administrativa da casa, senhora Elaine, que nós já tínhamos dois casos de uma estagiária e um estagiário de setores diferentes que estavam com o teste positivo de Covid. E que, posteriormente, ela, a nossa diretora administrativa, também testou positivo. Seriam, no sábado, já três casos e vários outros que estavam suspeitando que estariam também com o vírus. Ontem se confirmou mais um caso, ontem no domingo, portanto, quatro casos confirmados. E temos vários testes que estão sendo aguardados, estão sendo aguardados os resultados e são servidores, são funcionários ou são assessores que estão com sintomas, estão isolados e aguardando o resultado dos testes. Para quem faz os testes no setor privado, o resultado sai com mais rapidez. E no setor público, hoje existe uma sobrecarga de testes. A média de testagem aumentou muito nos últimos dias. Ontem, conversando com o secretário de Saúde, o Guilherme Ribas, ele nos afirmou que mais do que duplicou o número de pessoas à busca de testes. Quem passou hoje pela Fernando Ferrari e pela Associação Central Covid pode presenciar uma longa fila de pessoas lá aguardando para fazer os testes. Inclusive, na semana passada, nos últimos dias da semana, muitos dos pontos privados, inclusive farmácias, enfim, que fazem a testagem, estavam sem material para testagem, tão alto é a procura por testagem. Isso são pessoas que percebem, de alguma forma, a possibilidade de estar com o vírus, que sabemos ele é altamente contagioso, a sua proliferação é muito mais elevada do que as cepas anteriores. Então, nós, resumindo, com quatro casos positivos e vários suspeitos, iríamos iniciar a semana, iniciar hoje, com um grande problema, realmente com muita preocupação. Isso aconteceu tudo no sábado. E nós teríamos que tomar essa decisão e encaminhamos para a mesa diretora, e como eu já falei, foi aprovada pela maioria, e aí nós adotamos a formulação de uma ordem de serviço. Esta ordem de serviço, ela trouxe uma periodicidade de nove dias úteis, que seriam onze dias, mas nove dias úteis a partir de hoje. E aí nós queremos já trazer, sintetizar, de alguma forma, as razões, por qual razão tomamos tal medida. Fechamos a Câmara? É uma pergunta. Não, a colocamos em trabalho remoto. Por qual motivo? Primeiro, por se preocupar com a saúde e a vida das pessoas. É importante dizer que não estamos de férias, ou coisa parecida. Pelo contrário, estamos por alguns dias em trabalho remoto, mas trabalhando para poder dar segurança aos nossos funcionários, e às suas famílias e à população que vem até a Câmara. Segundo, pelo aumento de novos casos confirmados e suspeitos de quinta a sábado, que continuam a subir. E pela inexistência de prévia previsão administrativa deixada pela gestão de 2021, ou seja, ausência de processo licitatório, contrato para prestação de serviço de sanitização e ausência de ato administrativo, determinando as medidas a serem adotadas em caso de confirmações suspeitas de doença em servidores, como ocorreu. Nós não tínhamos esta contratação de empresa para fazer esse serviço. Importante combater duas desinformações. Primeiro, de que isso estiga a volta do fecha-tudo. Pelo contrário, a Câmara, ao perceber uma crescente considerável de casos, optou por suspender temporariamente até conseguir ter uma organização, já que esta não foi deixada prevista pela gestão de 2021. Decidiu por colocar os funcionários em trabalho remoto para exatamente evitar ainda mais casos confirmados que multiplicando-os poderia ensejar uma sobrecarga nos serviços de saúde e, por consequência, aí sim, sujeitar a medidas mais severas em toda a sociedade. Segundo, de que quando o povo mais precisa, a Câmara está fechada. Quem fala isto, com todo respeito, atesta que não trabalha após o horário de expediente. A Câmara não está fechada, reafirma a Câmara não está fechada. Os funcionários estão todos trabalhando entre as 7h30 e as 13h30 horas a comprovar por todas as medidas que já estamos fazendo desde o início da manhã de hoje. Processos licitatórios em andamento, contratos sendo feitos. Além disso, a atividade parlamentar dos gabinetes de atendimento a população segue normalmente. Para isso, existem os telefones, os e-mails, as redes sociais e ainda o critério do vereador de ir até o local em que é chamado, nas comunidades, enfim. Vamos fazer um levantamento após o retorno, mas ouso dizer, pela primeira semana do ano, que não tivemos público externo, tirando os funcionários, superior a 10 ou 15 pessoas. Mas e a resolução legislativa 008 de 2021? A gestão 2021 conseguiu publicar somente no fim de novembro, dia 19, uma resolução legislativa a respeito de medidas da Covid. Texto este que revogou uma completa resolução do ano de 2020 e não trouxe em seu corpo medidas que devem ser cumpridas, observadas pela administração da Casa em se confirmando exponenciais de casos como nesta situação que estamos vivendo. Esclarecer que a Ordem de Serviço, número 001 de 2022, que expedimos no último sábado, que está valendo a partir de hoje, trouxe previsão de um expediente remoto até o dia 21 de janeiro, o que não significa que será até esta data. Por qual motivo esse número de dias? Primeiro, por recomendação dos técnicos epidemiologistas, segundo, por ser um prazo estimado para podermos adotar as medidas administrativas, que, como dito acima, não se tinha nada, pois a gestão 2021, infelizmente, não deixou sequer prevista uma sanitização para este mês. E como estamos iniciando o ano, o orçamento, gente, financeiramente falando, nós estamos iniciando hoje. Eu, como presidente, estou tendo a condição de fazer qualquer tipo de ação orçamentária a partir de hoje, sendo aberto hoje. Tudo foi estimado para ser feito nesse período, podendo, como dito, portanto, por que esses nove dias úteis que nós colocamos na hora de serviço? É um período estimado para que pudéssemos tomar todas as atitudes, os encaminhamentos administrativos, para que pudéssemos ter certeza de, além de estar acompanhando as questões do avanço do contágio aqui no interior da Câmara, mas também de termos as condições administrativas de, primeiro, fazer uma sanitização aqui na casa, de termos a certeza de que todas as medidas de segurança dos servidores, segurança dos funcionários, dos vereadores, elas estejam garantidas em termos de não termos aqui na casa um contágio em massa do Covid. Portanto, e também esclarecendo que nesse período, podendo, como dito, ser reavaliado, é uma data estimada para que a gente tenha as condições, todas as condições de garantir a segurança da saúde, enfim, dos parlamentares, dos servidores, dos assessores. E nós estamos, passamos a monitorar dia após dia essa situação, em caso de termos condições, termos condições de reduzir esse período, com certeza iremos reduzir. Mas temos que ter a casa sanitizada, temos que ter todas as condições necessárias para que tenhamos esta segurança de que não estaremos promovendo aqui no interior da casa um contágio em massa de quem a frequenta. O que a administração irá fazer? Já determinamos hoje, às sete horas da manhã, e eu quero aqui salientar o grande empenho dos servidores desse setor. Hoje, a partir das sete e meia da manhã, nós determinamos a abertura de um processo licitatório para a contratação emergencial de empresa que fará o serviço de sanitização. Esse processo já foi encaminhado, agora há pouco, eu obtive a informação do nosso secretário-geral, foram encaminhados propostas para cinco empresas pedindo o orçamento para cinco empresas, três se interessaram e encaminharam as suas propostas, destas três, uma, o menor preço, já foi contactado e existe, estamos nos detalhes finais, nas questões legais para providenciar, e é muito provável, nós podemos afirmar aqui com quase certeza que amanhã esta empresa já estará aqui na casa fazendo esse serviço de sanitização. Portanto, esse processo que iniciamos hoje, às sete horas da manhã, portanto, já está encaminhado este processo. Também determinação de uma desinfecção pela empresa de higienização nos setores, nós temos uma empresa que trabalha no dia a dia, e que são cinco servidoras, cinco servidores, e que elas não teriam essa condição de fazer uma sanitização de todo o nosso parlamento de forma rápida, como precisamos, mas determinamos uma desinfecção pela empresa de higienização nos setores em que existam casos confirmados e na sequência em toda a casa, por parte desta empresa. Terceiro, a criação, e aqui eu quero aqui, então, já hoje pela manhã, já tivemos um encaminhamento também da criação de uma ordem de serviço, já que a resolução legislativa número 008-2021 nada trata sobre casos confirmados, suspeitos, estabelecendo processos administrativos a serem observados pelos setores e gabinetes em situações como a atual, de aumento considerável de casos confirmados e suspeitos, que abrangerá, enfim, uma série de detalhes aqui. É uma nova ordem de serviço, com todo esse detalhamento, inclusive aí já embasado nessas informações, que administrativamente nós conseguimos acelerar muito esse processo hoje e estamos conseguindo, então, esse primeiro passo que é a sanitização. E também vamos acompanhar entre hoje e amanhã a evolução dos casos, esses testes que chegarão, os retornos, os resultados, o avanço, enfim, mais casos suspeitos, acompanhando entre hoje e amanhã, e nós vamos trazer, com certeza, uma nova ordem de serviço, trazendo todos esses protocolos, esses procedimentos, e eu sei que depois poderei ser perguntado sobre isso, e o prazo, ele vai ser mantido? Quem vai dizer é o andamento do nosso tempo aqui para dar essa segurança para a administração. Então, é nesse sentido que nós queremos também deixar muito claro que esta nossa atitude, ou seja, essa nossa decisão junto com a mesa diretora, ela se deu exatamente pela preocupação de vários casos já confirmados e vários suspeitos de abrirmos a casa hoje e nós termos, dentro de alguns dias, um contágio em massa aqui da casa. Isto poderia trazer sérios problemas. Hoje nos facilita nós adotarmos este trabalho home office pelo fato de estarmos em recesso, um período de recesso parlamentar, não temos projetos para serem votados, não temos audiências públicas, não temos comissões permanentes funcionando. Então, até esta precaução e a nossa preocupação é de nos antever a uma situação mais severa, mais problemática, exatamente lá no momento em que a casa precisa estar aberta, precisa realizar suas audiências públicas, os projetos que estarão chegando aqui sendo debatidos, enfim, votações, comissões. Nós estamos nos antevendo para não termos este problema ali na frente. Então, é nesse sentido. E, por fim, depois abro para as perguntas. Por fim, não é verdadeiro que nós estamos aqui provocando um fechamento do comércio de Santa Maria, das indústrias, das empresas, de forma alguma. Pelo contrário, nós estamos buscando uma prevenção para evitar que se aumente esses casos, que possamos ter muito mais gente demandando aí na unidade de saúde, enfim. Então, é para nos prevenir. Queremos deixar muito claro isso. E, talvez, uma narrativa que foi passada trouxe esta preocupação para, principalmente, o quadro empresarial, de que pudéssemos estar adotando alguma situação de fechamento, enfim. Até porque nós, quanto o Poder Legislativo, não temos autoridade legal para determinar o fechamento de qualquer que seja, seja a empresa, seja o órgão público, a não ser a Câmara de Vereadores. Então, deixando muito claro isso. E, inclusive, eu, só para fazer uma observação aqui, fui questionado por que que o presidente da Câmara permitiu a realização de grandes eventos este final de semana em determinado local da cidade? E aí, nem precisa resposta, né? Porque, como o presidente da Câmara de Vereadores vai ter autoridade de barrar a realização de algum evento na cidade? Nós podemos, vereador Pablo, em algum momento, de alguma forma legislativa, nós disciplinar, de alguma forma, funcionamento de alguma coisa, mas não trazer proibição de eventos ou qualquer coisa nesse sentido. Não cabe a nós legislar, ou seja, deliberar ou determinar fechamento ou abertura nesse sentido. Quero aqui também agradecer e registrar a presença aqui no plenário dos colegas vereadores Tônia Oliveira e vereadora Roberta Leitão. Muito obrigado que estão aqui acompanhando também esta coletiva. E, então, estou a partir de agora abrindo, conforme a ordem de confirmação aí dos órgãos de imprensa, aberto para as perguntas. Guilherme, qual foi a primeira confirmação aí, Guilherme? A primeira inscrição foi do Michael Rosauro, do site Claudemir Pereira. Presidente, boa tarde. Eu tenho várias questões... Só um minutinho aí que o microfone está desligado. Acho que tem que ligar lá na... Aí. Alô? Deu? Isso. Presidente, eu tenho várias questões, eu faço todas ou responde uma a uma? Olha, se forem perguntas objetivas... São objetivas todas elas. É, aí pode sintetizar. Eu tenho... Eu gostaria de também aqui... Vou procurar ser bem objetivo nas respostas também, porque até as 17... Às 16h55 eu preciso encerrar a coletiva. Ok. Presidente, por uma questão de precisão, quantos servidores apresentam sintomas neste momento? Neste momento, além dos quatro casos confirmados entre sábado e domingo, hoje nós estamos aguardando o resultado de testes de seis servidores. O que será determinante para a volta do atendimento presencial? O determinante será nós termos já todas as dependências da Câmara desinfectada ou sanitizada e termos já a segurança e através de uma resolução que vai disciplinar, inclusive, algumas limitações, a segurança que nós podemos abrir, de alguma forma, o atendimento presencial com segurança. Isso vai ser determinante. Nós não estaremos colocando em risco a questão da saúde dos servidores da casa, dos nossos vereadores, enfim, dos nossos assessores, até porque eu não quero, não quero que aconteça com nenhum colega vereador, com nenhum servidor, com ninguém, com nem os familiares, com ninguém, com alguém que frequenta esta casa que aconteça, que passe pela situação que eu passei e é muito provável, quase que 100% provável, que eu tenha contraído o vírus do Covid aqui no interior desta casa, quando houve um foco e vários servidores, inclusive, foram internados. Então, eu não vou em nenhum momento ser leviano ao ponto de expor, de alguma forma, a saúde de quem estiver aqui na Câmara de Vereadores. O senhor falou em 10, 15 pessoas do público externo da casa nesse início de ano, mas para o público poder entender, quantos servidores atuam diariamente no parlamento? Nós temos, nesse período, nesse período, nós estamos num período de férias, vários servidores de férias e, inclusive, assessores parlamentares que estão em férias e, como estamos em recesso parlamentar também, muitos vereadores, eles estão em determinados períodos, eles afastados, né, nesse período. Nós temos, de um total, isso é próximo de 200, entre servidores, vereadores, assessores, chega em torno de 200. Hoje, eu acredito que nós estejamos com 50% disso em atividade nesse período de recesso parlamentar. Por que isolar um servidor? E outra coisa, além de, também, nesse período de recesso, o nosso horário de expediente está reduzido. Ele é turno único das 7h30 da manhã às 13h30 desse período de recesso parlamentar. Presidente, por que isolar os servidores positivados não resolveria o problema? Nós entendemos que o, este, este vírus, ele poderá, como foi aqui na, aqui na Câmara, foram vários setores, não foi um setor específico, foram vários setores que apresentaram testes positivos e que muitos, nos seus primeiros momentos, podem estar assintomáticos. E como esse, essas pessoas circularam muito aqui, são pessoas que circularam por todos os setores, nós poderíamos ter o risco desse contágio. então, esse, este, este fechamento, nesse momento, o fechamento para o atendimento presencial, aberto ao público, ele se dá por esta preocupação de não termos, inclusive, temos muita dúvida de pessoas que estão assintomáticos e poderão estar com o vírus e transmitir para outras pessoas. Minha última pergunta, alguns vereadores reclamam que no sistema remoto não conseguem realizar seus encaminhamentos ao executivo. Como resolver essa situação? Desculpe, repete a pergunta para a gente, alguns vereadores reclamam que no sistema remoto não conseguem realizar seus encaminhamentos ao executivo. Como resolver essa situação? Olha, todo o sistema de protocolos, ele, home office, ele funciona, ele está à disposição, ele só não tem um atendimento presencial. Todos os procedimentos, eles estão, eles, eles podem ser exercidos, tranquilamente. E, até porque, eu não tenho, eu não presenciei isto porque eu estava hospitalizado no primeiro semestre de 2020, ou 2021, desculpe, mas eu sei que a casa ficou por um longo período em atendimento home office. E se nós, nesse momento, que estamos em recesso, momento que estamos com bastante limitação em termos de assuntos a serem tratados aqui na casa, se nós entendermos que neste momento não podemos, por alguns dias, até termos todos os protocolos, termos os procedimentos administrativos, termos os encaminhamentos necessários para ter esta abertura gradual, se nós entendermos que esse trabalho não dá para ser realizado, então nós estamos colocando em xeque todo aquele período em que nós, que todos, tivemos que estar em sistema home office, até porque muitas empresas, muitos órgãos estão funcionando dessa forma, inclusive hoje, Porto Alegre, Porto Alegre determinou 50% dos servidores da Prefeitura de Porto Alegre estão em atendimento remoto, em virtude da alta no contágio dos servidores, então muitos estão adotando esse sistema, eu acredito que ele, de alguma forma limita sim, não gostaríamos de fazer isso, mas ele não inviabiliza o trabalho dos vereadores, até porque todos nós vereadores e principalmente assessores, os nossos trabalhos eles não se limitam apenas aos gabinetes, o gabinete é uma estrutura, mas o trabalho ele é desempenhado 24 horas e temos um período de expediente, mas o mandato do vereador, o trabalho ele é de forma constante. O segundo inscrito é o Gilberto Ferreira do SBTRS. Tudo bem, presidente, são dois questionamentos, vou encaminhar os dois juntos, daí o senhor responde, pode ser? Pode. O primeiro sim, pelo que eu entendi, presidente, o fechamento para a circulação de público, ele dar-se a mais para a sanitização, né, porque poderia talvez afastar os servidores que estão contaminados aí e dar a circulação para quem fosse trabalhar normalmente no gabinete. Então, o primeiro questionamento é esse, é para a sanitização que o senhor tomou essa decisão e também acho que o senhor já falou algo semelhante ali sobre a classe empresarial, né, de seu conhecimento, né, tudo que foi manifestado por algumas entidades de classe, gostaria que o senhor esclarecesse mais a respeito disso, né, da decisão do senhor manter a casa fechada aí, principalmente para as entidades de classe, os empresários da cidade aí que se colocaram contrários, tá ok? Muito bem, a primeira pergunta é sobre, principalmente, a sanitização. Esse é um item. O segundo, como eu já falei, é porque, como isso ocorreu num final de semana, sábado, domingo, e nós precisaríamos tomar medidas para essa segunda-feira, a sanitização, uma delas que nós não tínhamos previsão, não tínhamos empresa contratada, não tínhamos nenhuma forma legal de fazer isto, de ter certeza que poderíamos fazer isto hoje, ou se fazer sábado, ou domingo, enfim, não tínhamos essa possibilidade legal, administrativa, então, os encaminhamentos foram dados de forma ágil, rápida, para que façamos isso. Segundo, como eu falei, para a ordem de serviço que nós assinamos, ela não, nós não tínhamos naquele momento como estabelecer todos os protocolos, trazer os protocolos, porque na resolução vigente, nós não temos nada, nada que nos aponte quais os protocolos seguirmos em caso de um contágio aqui na casa, nós não temos, porque a resolução anterior, de 2020, trazia essas previsões, e depois, quando foi mudada, e essa nova resolução que alterou e abriu essas questões, ela não previu, ela não tem essa previsão de que forma vamos atuar diante de casos como esse, então, é para nós termos esse tempo também, de estabelecermos os protocolos e que estaremos apresentando à mesa diretora, eu acredito, se ainda pudermos talvez hoje fazer uma reunião com a mesa diretora, uma reunião online, ou no máximo amanhã, talvez hoje ou amanhã esta reunião para apresentar esta ordem de serviço já com os protocolos e algumas previsões, inclusive, de que se nós tivermos já a possibilidade inclusive de alterações de datas, a gente estará fazendo. e sobre a questão da manifestação de um grupo de presidentes de entidades empresariais, eu acredito que a narrativa que chegou até eles ela foi diferente do que realmente estamos fazendo. E aí esta narrativa de que nós estaríamos trazendo um causando um pavor na sociedade de que começaria o fecha tudo, que estaríamos provocando o fechamento do comércio, das empresas, das indústrias, isto não é verdadeiro, porque pelo contrário, como eu já disse, nós estamos tomando medidas que evitem uma situação como esta de que nós nos obriguemos a ter que fechar a Câmara de Vereadores por um longo período porque tem um contágio em massa aqui na casa. É para nos organizar para isto. E eu sempre estive aberto, todos sabem de que eu estou à disposição, eu não tive em nenhum momento nenhum contato de nenhuma entidade empresarial, nenhuma entidade entrou em contato comigo para saber, enfim, ou nos questionar ou nos apresentar alguma sugestão, não houve em momento algum nenhum contato de nenhuma classe empresarial, pelo contrário, ontem eu tive sim o contato de uma dessas entidades, de uma diretoria e o presidente que fez o contato comigo me dizendo que a entidade a qual ele preside não foi consultada, ele não autorizou e disse que a colocação da sua empresa nesta nota foi de forma indevida, essa foi o único contato que eu tive e continuo aberto, quero dizer a todos os representantes das entidades empresariais dessa cidade que eu como presidente da casa eu tenho uma grande preocupação para que as nossas empresas elas possam cada vez mais ter condições de crescer de evoluir de gerar mais empregos nós estamos juntos nesta luta nós estamos nós queremos buscar todas as alternativas somos parceiros nesse sentido nós precisamos inclusive fomentar fomentar as nossas empresas locais as nossas empresas locais muitas vezes nós estendemos um tapete vermelho para empresas que vêm de fora e às vezes ficam por um determinado período aqui e nem investem seus recursos que eles captam aqui acabam que esses recursos vão para fora e muitas vezes dificultamos as nossas empresas da cidade empresas que há muito tempo vêm lutando para crescer para avançar e temos muitas vezes dificuldade nós somos parceiros para isso estamos juntos e eu acredito que de alguma forma esta nota ela ela foi motivada por uma narrativa que foi diferente daquilo que nós propomos aqui nessa nossa decisão nosso terceiro inscrito Matheus Ferreira da Rádio Medianeira presidente boa tarde boa tarde aos colegas da imprensa também presidente só um primeiro ponto pensando pelo lado positivo caso a sanitização seja feita amanhã ainda essa semana a gente pode ter uma liberação dependendo dos gabinetes com um vereador e um assessor os protocolos que nós iremos colocar nessa nova ordem de serviço nós estaremos discutindo com a mesa diretora existe sim a possibilidade de uma de revermos a possibilidade de de data esse prazo foi o que nós estimamos para que tivéssemos a responsabilidade de ter um prazo para que todas as questões administrativas pudessem ser feitas porque o pior seria se nós tivéssemos nessa ordem de serviço determinado um prazo de três ou quatro dias e neste prazo nós não tivéssemos condições administrativas de resolvê-las que pudesse garantir a segurança aqui dentro da casa então é por esse motivo nós estaremos analisando junto com a mesa diretora a sanitização é um é um passo e a os protocolos as fora a forma com que iremos permitir o acesso ele vai se dar através de uma garantia que queremos ter de que a gente não esteja correndo risco nem colocando em risco os nossos servidores seus familiares assessores vereadores enfim perfeito já pensando agora por um outro lado enquanto a gente não tiver a liberação como é que o senhor vê alguns vereadores que estão ali na frente da casa com seus gabinetes na calçada fazendo despachos e tendo também essa pergunta o vereador Paulo Pacheco que é um dos vereadores que estava ali na frente como é que vocês veem esse trabalho feito ali na calçada não assim a coletiva eu eu entendo nós aqui não vamos estabelecer nenhum debate aqui e como é uma coletiva do presidente o vereador Pablo está aqui acompanhando conosco e poderá depois responder individualmente em algum momento se desejarem fazer qualquer questionamento vocês têm toda a liberdade de questionar individualmente cada vereador mas eu eu respeito esta esta posição de todos os vereadores e vereadoras cada um tem a sua maneira de reagir as coisas eu só eu como eu disse hoje o vereador Pablo eu estou aqui na câmara desde as seis seis e meia da manhã hoje o vereador Pablo esteve lá conversando comigo pude explicar com mais detalhes esta decisão nós já havíamos falado através da reunião da mesa diretora embora o Pablo ele tenha sido contrário é isso no seu voto na reunião da mesa diretora ele foi contrário e hoje eu pude detalhar um pouco mais para o vereador Pablo por a razão desta nossa dessa nosso encaminhamento e como também os vereadores todos os vereadores que estavam ou estão em frente a câmara de vereadores eles eu estive na presidência saí durante 15 minutos para fazer o lanche às duas da tarde e continuei aqui e todos os vereadores podem me procurar podemos conversar para detalhar não estou fechado para ninguém e cada um faz com certeza aquilo que entender só não só não não vou em momento algum quero deixar muito claro aqui em momento algum eu me prestarei a fazer qualquer tipo de posicionamento ideológico nessa questão eu não vou não vou me prestar para qualquer tipo de debate ideológico no sentido de de que quem concorda com isso quem concorda com aquilo enfim eu vou ter uma postura é totalmente é imparcial tratando todos aqueles que fazem parte da câmara de vereadores de forma igualitária também agradeço o vereador Tobias Calil que já está também aqui no plenário acompanhando a nossa nossa coletiva houve assim uma certa liberação para os vereadores quem quisesse ficar lá na calçada ficaria não na calçada nós não temos nós não temos de maneira alguma nós não não temos quanto proibir ou permitir isso na área externa da casa o que está o que nós restringimos foi o acesso aberto aqui ao público ou seja do funcionamento presencial aqui na casa na área externa aí é liberdade de cada um obrigado presidente próxima escrita Ariane Teixeira do diário de Santa Maria boa tarde presidente boa tarde levando em consideração que estamos aqui para saber um pouco mais sobre essa ordem de serviço eu gostaria de saber se essa iniciativa ela tem o apoio total ou parcial da mesa diretora até como o senhor mesmo disse o vereador Pacheco faz parte do grupo que acha essa decisão bom que não que não está a favor desta decisão não conseguiria colocar com outras palavras eu te respondo tranquilamente Ariane obrigado pela presença aqui essa decisão em qual momento eu encaminhei esta consulta à mesa diretora após conversar longamente com a infectologista doutora Jenny Costa também conversei com o vereador Werner Remp que é nosso colega vereador e é médico aí eu fiz esta esta conversa via whatsapp com a mesa diretora e o posicionamento de cada um foi o seguinte vereadora Lucie vice-presidente concorda concordou com o nosso encaminhamento vereador Danclar Rossato nosso segundo vice-presidente concordou com a nossa com a nossa nosso encaminhamento vereador Adelar Vargas que é é suplente da mesa diretora concordou integralmente o vereador Adelar ele não não tem votos se tivéssemos decidido em uma votação ele ele apenas tem voz e não tem votos são cinco votos na mesa diretora este vereador a vereadora Lucie vereador Danclar vereadora Lorena e vereador Pablo Pacheco a vereadora Lorena ela encontrava-se em local que estava sem internet ela não não teve como opinar nem favorável nem contra e a única posição contrária da mesa diretora foi do vereador Pablo Pacheco então foi a decisão da mesa diretora ok seria isso obrigado obrigado Ariane e o nosso nosso quinto inscrito Renato Oliveira da rádio Membuí e Nativa FM boa tarde meu caro presidente da casa mas o correio do povo também né Renato boa tarde Valdir Oliveira presidente da casa vereador Pablo Pacheco diretor de comunicação Guilherme professor jurídico o Lucas Sacol presidente como é que o senhor analisou divulgando uma nota num sábado à noite que pegou muita gente de surpresa né e principalmente as colocações de alguns vereadores e classificar a sua atitude como precipitada primeiro Renato muito obrigado aqui pela presença é eu respeito a posição e a opinião de cada colega vereador e vereadora tem esta liberdade de expressar aquilo que pensam e eu sou um grande respeitador das opiniões de todos mas não posso concordar que a decisão tenha sido precipitada já expliquei as razões na minha explanação anterior porque no sábado no sábado me chega a informação de três casos já confirmados na casa em setores diferentes e já com outros vários com sintomas o que que o presidente poderia naquele momento atitude que eu teria que tomar evitar que nesta segunda-feira nós tivéssemos aqui a casa com o funcionamento normal com todos os assessores os vereadores embora estejamos em recesso mas a circulação de pessoas aqui dentro correndo o risco de termos o contágio porque se quer uma limpeza uma descententização nada seria feito e todos viriam para cá hoje às sete e meia da manhã e nós estaríamos expondo todos esses servidores todos esses assessores vereadores a uma situação de que nós queremos ser o mais transparente e não queremos omitir nada nós poderíamos se não tivéssemos uma preocupação com a saúde das pessoas nós ouvirmos bom confirmado três casos vamos ficar quietos não vamos causar alarde não vamos gerar nenhum tipo de preocupação mas não seria não seria eu acho que de minha parte como gestor desta casa eu me omitir de tomar uma decisão e quando se trata de algo quando tu está tratando de saúde e de vida tu não pode deixar para depois tu tem que tomar atitude e eu não tomei essa atitude sozinho eu primeira coisa Renato eu procurei orientação de uma infectologista conceituada eu acho que ninguém questiona a capacidade da doutora Jane Costa falei longa falei longamente com ela e ela me deu esta orientação e aí e eu não tomei essa decisão sozinho fui até a mesa diretora nós não tínhamos para fazer uma reunião presencial naquele momento era sábado à tarde e aí encaminhamos essa ordem de serviço ainda sem os protocolos sem os procedimentos que não fossem o de determinar neste momento a restrição do acesso de circulação de pessoas aqui dentro foi por esse motivo obrigado presidente obrigado sem mais inscritos para perguntas a entrevista coletiva está encerrada agradecemos a presença dos vereadores e dos veículos de comunicação e atenção a todos e todas uma boa tarde uma boa tarde a todos e muito obrigado a todos e aí Legenda Adriana Zanotto